Tá ouviu? Boa noite, então, pessoal. Eu sou o Fernando. Hoje vamos dar início a mais um dia da primeira jornada espereológica do GAP. Esse evento, ele foi idealizado por integrantes do GAP, juntamente com professores dos cursos de Geologia e Engenharia de Grimensura e Cartográfica da Universidade Federal de Uberlândia, com o intuito de promover a difusão e a divulgação dos conhecimentos científicos e tecnológicos da área da espereologia, tanto para a comunidade acadêmica, como também para a comunidade externa da universidade. Hoje, então, teremos o prazer de participar da palestra Espeleologia e Pesquisa Científica, que será ministrada pelo professor Dr. Luiz Eduardo Panissetti Travassos. O professor Luiz Eduardo, ele é geógrafo formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 2000, onde concluiu a especialização em gestão ambiental e resíduos sólidos, em 2005, o mestrado em Geografia 2007 e o doutorado em Geografia 2010. Em 2011, ele concluiu seu doutorado em Castologia na Universidade de Nova Górica, na Eslovênia. A partir de agosto de 2010, ele tornou-se professor adjunto do programa de pós-graduação em Geografia da PUC em Minas, foi coordenador da sessão de História da Espeleologia da Sociedade Brasileira de Espeleologia, entre 2007 e 2013, e atualmente é coordenador do Comitê de Carte na América do Sul, da União Internacional de Geografia e pesquisador associado ao Instituto de Pesquisas do Carte da Eslovênia. De 2015 a 2016, ele concluiu seus dois estágios de doutoramento, um no Instituto de Pesquisa do Carte, na Eslovênia, sobre processos microclimáticos e micrometeorológicos na Caverna de Postógena, e outro na Academia Eslovenia de Ciências e Artes sobre Cartografia Histórica do Carte na região da Carniolo. Tem experiência na área de Geografia, Cartologia, Meio Ambiente, Geoconservação, Geopatrimônio e Cultura. Professor, a gente do GAP agradece, então, a presença e pode iniciar a apresentação. Beleza, boa noite, obrigado, Fernando, aí pela apresentação, agradeço aí ao professor Marco pela, pelo gentil convite de falar de um tema que eu gosto bastante, né? Caverna não importa em que litologia, né? Assim, é uma coisa que eu, desde quando eu tinha aí essa idade aí, ó, essa cara de feliz aí, sou eu numa caverna aqui em Minas Gerais, né? A Gruta do Maquiné, Lapa Nova do Maquiné, com o meu avô paterno, que me levou lá quando eu tinha essa idade e desde então eu não desgrudei, sabe? Desde então eu comecei a ficar mais no, ou mais escondido ou mais no subterrâneo, né? Como queiram, né? Mas é uma coisa que me fascina muito desde sempre e a gente tem uma sorte muito grande de estar, né? Num país em que você tem várias dilitologias, né? Vários tipos de cavidades, que são como vocês viram nas outras palestras, que podem se desenvolver, né? Em vários tipos de cavidades. Aqui, especificamente, eu só mostrei nesse mapa, né? Há áreas cárticas que eu estou considerando de caixa tradicional, do calcário, do olomito, etc., os carbonatos, mas aí se você amplia isso para a espeleologia, né? No caso, a jornada aqui do grupo espeleológico, a gente está trabalhando com a caverna, né? Com a cavidade natural subterrânea. E aí você, então, amplia esses dados aqui, até para as litologias, não o caixa em si, né? Mas a caverna para outras litologias, até rochas ferruinosas, etc., como também foi tema durante aí a jornada, né? Então, a ideia, né? Dessa conversa hoje aqui, eu até brinquei assim com o Fernando, né? Eu coloquei um cronômetro aqui, porque eu costumo falar um pouco demais, mas quando manda eu parar, eu paro, né? Eu não fico, não, mas cinco minutos, aí leva mais três horas e meia, eu não vou fazer maldade com ninguém, não. Mas uma coisa que sempre me fascinou também nessas, principalmente nos relevos carbonáticos, foi a questão de você ter muita, é claro, extensão, como vocês podem ver pelo mapa, né? Extensão, digamos, mundial, assim, mas a estreita relação entre o desenvolvimento das civilizações ou grandes civilizações, né? Ao longo da história do mundo. E aí você começa a perceber, né? Desde século XVI, século XVIII, uma série de trabalhos que têm a caverna como o principal, né? Seja a caverna, por exemplo, aqui em rochas vulcânicas, como essa daqui em Basalto, com essas colunas, né? De Basalto aqui, quanto as mais conhecidas, no caso, as carbonáticas, né? E aí você começa a ver uma antiguidade, né? Absurda dessas pesquisas, né? E não só restrita a um campo do conhecimento somente, né? Então, eu propus, né? De conversar com vocês hoje sobre isso, para vocês verem, inclusive, assim, a quantidade de campos do conhecimento que se aproveitam ou tem a caverna como o espaço principal, né? Biospeleologia, que foi tratado também, né? No evento, você vê que não é também uma coisa que começou outro dia, né? É claro que as descobertas, elas podem ocorrer todos os dias, né? Mas não a Biospele, como ciência, né? Já vem há um bom tempo. E, como eu falei, fascinante você pensar, né? Nessa primeira obra aqui, de 1768, fazendo essas descrições tão perfeitas aqui, né? Desse animal aí, prolóbio, né? Da região do Carto de Nárico, né? Vocês vejam que você tem uma importância, você tem uma importância cultural desses, muitos desses animais, ou até mesmo da caverna em si, né? Para vários países, principalmente aqueles que têm essa antiguidade, né? No estudo. Parece que no Brasil nós temos um selo de 1996, que retrata uma caverna propriamente dito, e aí tem vários outros selos, mas não tão em quantidade quanto em outros locais, de abrigos sob rocha, pinturas rupestres, etc. Então, se explica muito em relação às vezes à antiguidade e ao valor que nós damos para o patrimônio abiótico, por exemplo, que como nação é muito pouco o valor ainda. E aí, como eu comentei com vocês, a gente não vai trabalhar especificamente o que é o Carte ou qual é o Carte, mas nós vamos focar nas cavernas, mas a gente não pode deixar de falar também dessa antiguidade, de você pensar no termo Carte da região do Planalto de Crass, o Carso italiano, e daí você ter o desenvolvimento da ciência como um todo. Vocês vejam aqui, 1739, 1815, o Ake, que é um esloveno, e depois você tem vários outros, aí você entra com escola de geomorfologia, escola de Viena, por causa da região ter sido Império Austro-Húngaro, então você tinha toda essa ciência geomorfológica, com a sede em Viena. E aí você tem o desenvolvimento do Carte, no caso da pesquisa, da caverna sendo um toro, sendo um espaço somente de uma paisagem muito mais vasta, de um jato-sistema muito mais complexo. E aí eu coloquei só alguns grandes temas, e a gente seria legal chamar sempre atenção para esse nome, muitas vezes se menciona a obra das Kartenomen, que seria os fenômenos cárticos, a primeira tese de doutorado no mundo, sobre o assunto, e não é todo mundo que lê ou fala alemão, né, assim, é claro que tem gente, óbvio, mas não é tão comum, é uma linguinha que eu brinco igual esloveno, né, Deus me livre. Então a gente traduziu essa obra, as partes mais importantes dela, para o português, e eu vou mostrar depois para vocês. E aí, então, você tem esses grandes nomes da geomorfologia, igual está aqui, e um nome que talvez seja muito conhecido, ou muito caro, que o pessoal dá espelho, né, que seria o do Martel. Vários outros trabalharam em espeleologia antes dele, mas o Martel foi um cara que fez o quê? Ele publicou, ele sistematizou, ele colocou o conhecimento que estava por aí, né, ele colocou isso de forma à divulgação dos conhecimentos científicos, né, A gente costuma dizer que a ciência que não se vê, ela não existe, né, então ele foi muito responsável por essa popularização, digamos assim, da espeleologia, né, por essas publicações. E aí, então, só passando, né, assim, a gente tem aqui, ó, os fenômenos cársticos, as origens das cavernas em calcário, né, a hidrogeografia dos cársticos, está em plural ali, princípios de carstologia, né, corrosão de mistura, geografia, espeleologia, né, olha só, espeleologia física, no caso, hidrografia cárstica e espeleologia física. Olha que interessante, né, até o tema, espeleologia física, é muito relacionado a, por exemplo, a gênese, né, das cavidades, a espeleologia científica, então a gente sabe que existe uma espeleologia muito mais aventureira e uma espeleológica, e isso não é juízo de valor de ser melhor ou pior, né, somente precisa ocorrer diálogo e cooperação entre as duas vertentes, né, porque muitas vezes eu já cheguei numa, numa, eu brinco que a gente cresce pra cima, pros lados, pra frente, depende, né, e aí chega um momento em que você, você vai pra caverna com um amigo, sonda, que normalmente é mais magro que você, entra em lugares que você não entra mais, né, e aí, brincadeiras à parte, seria esse, o espeleólogo mais aventureiro, né, que chama atenção ou auxilia esse, é, da espeleologia científica, por exemplo, né, então nós vamos conversar sobre isso mais pra frente. É, um livro só sobre feições cárticas, outro só sobre geomorfologia, a Bíblia, né, que todo mundo que se inicia no trabalho, né, na castologia, é, lê, né, esse, o Derek Ford, o Williams, né, então aqui todo mundo fala, né, ah, o Ford Williams, não, gente, é o Derek Ford e o Paul Williams, né, então, e uma outra Bíblia que seria essa Cape Geology, né, que aborda, não, igual eu falei, não somente a, a, a litologia carbonática, mas várias outras cavernas, né, e aí, é, resumindo um pouco essa, essa história, né, é, da evolução tanto do cast, quanto da, da gênesis de cavernas, etc., a gente conseguiu um financiamento pra, pra publicar esse livro, de princípios de castologia e geomorfologia cártica, que saiu em 2019, e ele pode ser, é, é, baixado gratuitamente no site do CKV, né, é, a gente tem ainda cópias, é, é, impressas, que são também distribuídas, eu devo mandar aí pro, pro grupo depois, eu vou, vou ver como que a gente faz isso, e também no site da Spelion Consultoria, vocês podem encontrar esses dois livros aqui, né, o, 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 a primeira tese de cast do mundo, que a gente comentou mais cedo, do Stivitz, e esse glossário que tá aqui, é, de termos cárticos, espeleológicos, etc., é um glossário menor, conciso, mas é justamente pra essa, pra esse estímulo, né, assim, de, e fazer com que as cavernas, elas passem a ser, é, um pouco mais, é, como eu vou dizer, um pouco mais divulgadas, né, e que as pessoas entendam, muitas vezes, que você tá fazendo ciência direito, né, ao volta e meia você recebe uma pergunta, assim, ah, onde tá a geografia no seu trabalho? Pô, numa caverna, você não sabe onde tá a geografia no meu trabalho? Aí eu não sei o que que eu faço da vida, né, então, é, vocês vão ver durante essa, essa apresentação o que que é, né, e aí, conversando com, como, como abordar isso aqui, ou como conversar, né, pra não fugir do tema da, da jornada, etc., eu lembrei de um material que é, foi feito em 2019, e foi traduzido por mim, que, na verdade, a gente tem esse material, que é da Sociedade Espeleológica Italiana com a União Internacional de Espeleologia, e eles fizeram vários especialistas trabalhando com várias temáticas, e eles chamaram, assim, ó, de recursos didáticos sobre espeleologia e cast, né, e tem a versão em inglês, a versão em italiano, a versão em espanhol, não completa, a de espanhol ela não tá completa ainda, e a ideia é ter essa versão em português, né, mas eu não consegui ainda finalizar tudo, são cerca de 70 palestras individualizadas, né, então são 70, digamos, 70 arquivos de PowerPoint com um milhão lá dentro de páginas, então eu não consegui ainda fechar tudo, mas tenho feito durante os meus, as minhas aulas de castologia no programa de pós-graduação em geografia, então a gente tem uma disciplina de 60 horas sobre cart, né, então eu tenho traduzido à medida que a gente vai andando com o curso. Então, eu usei essa palestra como base, né, e fui ampliando, modificando, vendo algumas coisas mais reais, vamos dizer assim, né, mais focadas para a nossa realidade, tá, então tá aqui o crédito do Paolo Forte, ele foi, é doutor Paolo Forte, né, ele é da Universidade de Bolonha, da Sociedade Espeleológica Italiana, e foi, inclusive, o presidente da minha banca lá de doutorado lá na Eslovênia, então ele está ciente disso e a autorização da tradução, ela foi passada para mim, então que em breve eu vou disponibilizando, inclusive, aí para o grupo, tá. Então, a ideia é o seguinte, a gente tem a espeleologia e a pesquisa científica, né, então o estudo da caverna e o que você pode fazer dentro dela, essencialmente é isso, né. A gente coloca que tem aí, ó, aspectos, né, esses aspectos aí, ó, aspectos dessas características são explorados pela maioria das disciplinas, etc., né, eu coloquei assim, porque a gente sabe que as cavernas têm três características que são, tem mais, claro, mas as três principais, assim, que são virtualmente únicas ao ambiente cavernico, né, então seria ambientes que são muito estáveis, né, essa estabilidade desse ambiente, ela pode durar por longos períodos de tempo, né, a estabilidade, principalmente climática, como a gente sabe, você tem, se você olha um termoigrômetro do lado de fora e um termoigrômetro que ficou dentro da caverna, você vê as amplitudes térmicas muito gigantescas do lado de fora e lá dentro pode até acompanhar algum comportamento, mas as amplitudes, elas são menores, então você tem essa estabilidade, né, além disso, né, pouca energia para dentro desse sistema, então você não tem produtor primário, você não tem grama lá crescendo para outros animais, por exemplo, né, você tem pouca energia ali, no caso também física, as trocas de calor ou outras coisas são também muito lentas e é por isso que tem essa estabilidade que a gente falou, né, e preserva quase tudo que é levado para o interior dela, seja de sedimento a bicho, né, sedimento a depois restos orgânicos que vão se fossilizar, por exemplo, né, isso é preservado. E aí, basicamente, isso é explorado por N disciplinas, né, Então, as pesquisas em cavernas, elas podem ser extremamente importantes para vários campos da ciência, né, são instrumentos, as cavernas são instrumentos poderosíssimos para várias disciplinas, e aí eu coloquei somente algumas, são, são, a gente perde a conta aqui, mas aí tem alguns exemplos, é, eu coloquei, por exemplo, né, em ordem, mais ou menos em ordem, mas aí deixei aqui separado, né, a geologia, a geografia aqui mais, pelo tanto que, às vezes, está relacionada, né, então você tem a arqueologia com vestígios, pinturas rupestres, a biologia com as estratégias evolutivas, com a própria microbiologia, muitas vezes, é, pouco trabalhada no país, é, em caverna, né, no caso, física, a física trabalha com a meteorologia, com a climatologia, né, às vezes, é, aqueles conceitos que a gente utiliza nos sistemas ambientais do lado de fora, agora você utiliza dentro, claro, com as especificidades, né, engenharia, você tem caverna turística, você tem construções de depósitos, você tem hospitais durante guerras, hospital durante mundo bipolarizado, né, guerra fria, etc., e esses locais hoje utilizados, né, pelo turismo, a medicina, você vai, a psicologia é massa, né, a gente é tudo doido, né, então a psicologia, ela consegue trabalhar bem com a espeleologia, com, né, com os espeleólogos, no sentido de compreender o que nos fascina, por exemplo, esses espaços, né, e não tão conhecido no Brasil, mas conhecido demais e utilizado na Europa, que é a espeleoterapia, né, e eu vou ilustrar todas essas disciplinas, eu espero que eu consiga falar, não tanto, né, assim, não há três horas e meia, igual às aulas, né, geomorfologia, geoquímica, geofísica, hidrogeologia, mineralogia, paleontologia, sedimentologia, estratigrafia, biologia estrutural e vulcanologia, né, então você consegue ainda toda essa gama de disciplinas, que às vezes elas podem estar individualizadas ou separadas para uma melhor compreensão, mas que no final das contas você vê uma interligação entre elas, né, justamente, eu acho que é isso que fascina a gente nesse, nesse, digamos, geoecossistema, né, que são as cavernas, né. Então, aqui só um exemplo de uma caverna próximo ao Monumento Natural Estadual Gruta do Rei do Mato, e aí você tem aqui uma, a gente chama, né, uma armadilha de sedimentos, por exemplo, aqui, né, e ao coletar esses sedimentos aqui, você encontra vestígios de, vamos dizer, microfósseis, né, de roedores, esses roedores especificamente do Pleistoceno, e roedores norte-americanos, né, em Sete Lagoas, Minas Gerais, então, você consegue pensar, você consegue fazer reconstrução paleoambiental, você consegue entender uma série de coisas por um monte de barro, né, para o leigo, de barro ou de pó, né, dentro de uma caverna, então, onde está a importância dessa ciência, onde está a importância da caverna, tá, para começar nisso aqui, né, você consegue identificar um animal norte-americano aqui, né, na América do Sul, então, isso só um de vários exemplos, né, vocês podem ver, inclusive, o tamanho, né, que está em milímetros, as medições aqui, ó, dois milímetros do dente, esse maxilar de cinco milímetros, então, são animais extremamente pequenos, e aí você consegue pensar um tipo de animal que, às vezes, regurgitou esse roedor aqui dentro, então, normalmente, são as corujas, mas aí, que tipo de coruja, né, 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, e por aí vai, tá, então, começa, já é isso, assim, né, vamos dizer, claro que tem outras coisas da paleontologia, mas esse é só um início, né, e é uma coisa que sempre me fascinou muito. E aí, a arqueologia, é, tanto a arqueologia, é, digamos, pré-histórica, né, pré-colonial, etc., quanto uma arqueologia que a gente pode chamar de arqueologia histórica, né, então, você tem, desde que o ser humano é ser humano, né, o hominídeo, ele utilizava desses espaços, né, do caste em si, da paisagem superficial, mas as cavernas sendo utilizadas como abrigo, né, é, local para enterro cerimonial, né, sacrifícios, como os maias faziam, sacrifícios, é, humanos em cavernas, então, você, você tem todas essas questões que, que estão guardadas aí, né, estão preservadas aí. Então, sem essas, esses ambientes, sem esses espaços, a gente não ia ter conhecimento sobre a nossa, a nossa, digamos, a nossa vida, né, ou os nossos ancestrais, como a gente está mencionando aí. Ah, esse aqui é a Idade Média, né, você tem a proteção aqui, esse aqui é um vale cego, a caverna está aqui, e ninguém conseguia atacar esse castelo, né, então, é bem interessante. E aqui é uma mina de salitre, né, a mineração de salitre, né, para fazer pó, fertilizante, etc., na caverna do mamute, né, nos Estados Unidos. E aí, como eu disse, a parte mais antiga, né, desde pinturas rupestres pré-coloniais aqui brasileiras, até esses vasos que estão aqui colocados, né, no México, na Península de Yucatã, onde os maias, eles coletavam a água, considerada água sagrada, né, você vai ver a Península de Yucatã, você tem o calcário, o carbonato, todo fraturado, e você tem uma floresta densa e pouquíssimos ou quase zero rios em superfície. E todas as águas, elas estavam, ou elas são capturadas, eram capturadas, ou são capturadas muito rapidamente para o sistema cártico regional, né. E aí você tem essas cavernas com rios, às vezes as aberturas, que a gente conhece das dolinas, os cenotes, e esses cenotes normalmente sendo sagrados para essa civilização, né. E até hoje, claro, utilizado pela população, os descendentes dos maias, etc. E aí essa percolação da água, muitas vezes, se coletava essa água que era considerada uma água sagrada, né. E aí você vê isso hoje lá, do jeito que estava antes, né, preservado para o uso turístico e conhecimento, etc. E você pode ter diferentes sistemas de crença, sistemas religiosos, como a palestra não é de religião e caverna, que às vezes tem, né, que eu dou essas palestras, mas eu acabei esquecendo do catolicismo, matriz africana, etc., mas só mostrando o geral que aqui você tem o uso, né, no caso de uma arqueologia histórica, aí mesmo, de um templo, né, budista na China. E aí o cara da geomorfologia já vai estar doido aqui, né, já vai estar... Tá, tá, bonito, beleza. Aí aqui a gente olha que bonito. Esse aqui é bonito, a gente tira, né, até o coitado lá, né, mas aqui está lindo, realmente, né, aí você consegue, com isso aqui, ver, por exemplo, hidrogeologia, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas você vê, muitas vezes, essa própria... essa própria prática religiosa, cultural, histórica aqui, preserva esse ambiente para a gente compreender direção do fluxo e compreender como é o aquífero regional, por exemplo, ao passo que, se muitas vezes eu não tivesse isso aqui, é tão criticado por muitos eco... eco nervosos, né, claro que a gente tem que ter um equilíbrio, mas se não tivesse isso aqui, talvez uma mineração estourasse isso aqui tudo, né, então a gente tem que tentar achar o caminho, como budista, né, o caminho do meio, não que eu seja, mas é uma tentativa, né. Outros exemplos, você pega um perfil de sedimentos nessa caverna, isso aqui é uma arqueologia histórica também, e aí você identifica umas estruturas estranhas nesse perfil aqui, né, e você sabe pela região lá e as coisas que aconteceram historicamente nesse espaço, e aí você começa a escavar e você acha pedaço de sapato, você acha ossos humanos, esse aqui especificamente, esse aqui é do calcanhar, ó, meu dedo, esse aqui é do calcanhar e esse aqui são esses dedinhos aqui, né, que a gente está vendo, né, um calçado de uma criança junto, né, assassinada numa caverna, e para apagar os traços você tem, ou tinha uma prática comum nesse lugar e jogava material explosivo, né, então o que, porque essa caverna a gente só achou isso, porque a metodologia era jogar as pessoas que se opunham àquele regime ou apoiaram outro determinado regime e jogava lá dentro munição, explodir, e aí você meio que apagava, né, os rastros. E aí, alguns espaços desse que não tiveram, digamos, a metodologia da explosão, você consegue achar peças mais inteiras, né, inclusive com a questão do crime de guerra, né, você tem um tiro na cabeça, desse indivíduo, claro, com os outros também, mas a evidência mesmo, né, e são várias dessas cavernas de abismos pelo mundo, mas em locais que experienciaram principalmente um país muito dividido ou uma região muito dividida nunca vai dar uma coisa boa, e aí essa daqui é um exemplo extremo na região do caixe dinárico, né, então Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Kosovo e por aí vai, tá, então onde está a geografia nisso aí até, né, geopolítica pura, quem que é o motor disso? As nossas cavernas, tá, estou falando bem assim mesmo porque eu sei que tem gente do grupo, né, tem gente espelióloga, tem gente que não sabe se vai entrar, entrem, né, comecem a trabalhar com isso, comecem a estudar com isso, porque senão esses registros, felizmente nós não temos isso no Brasil ainda, mas esses registros se perdem se você não preserva esses espaços, né, se a caverna ela não é vista como um local que pode se fazer ciência, né, passando rapidamente porque vocês já viram com outros palestrantes inclusive especialistas na área, né, a gente tem biologia, né, a disciplina de biologia e as cavernas, a gente sabe que dentro desses ambientes, eu brinco assim, a base é a geografia, a base é a geologia, a base é física e isso te dá condições para as especiações ou para as evoluções, né, então, é isso que é legal, assim, a caverna, ela é o principal foco para eu conseguir num ambiente considerado basicamente ou mais ou menos hostil, né, eu conseguir fazer com que esses animais eles se especializem de tal forma que sobrevivem nesse espaço, né, então, você tem desde essa evolução que está mencionada aqui, as estratégias reprodutivas, de às vezes atraso reprodutivo até, para você não competir com você mesmo num espaço extremamente carente de energia, né, os micro-organismos e ambientes quimiotróficos, né, então, muitos micro-organismos são, às vezes, quimiosintetizantes, eles sobrevivem daqueles minerais, daqueles elementos químicos que estão no local, né, estão na nossa caverna, e aí você tem, né, os trogóxenos que saem e entram, eles precisam parte dos seus ciclos de vida, né, os troglófilos que ele, precisa sair não, ele está lá, as mesmas condições que ele encontra fora, encontra lá também, né, aí no caso aqui você tem um troglóxeno, né, a gente precisa ir para a caverna, pelo menos, né, um dia que todo dia, igual o morcego, a gente não consegue, morando na Eslovênia a gente conseguia, caverna, você virava a esquina e tinha uma caverna, então você era mais troglóxeno quando você estava fazendo pós-doutorado, né, mas nós somos troglóxenos, a gente precisa disso, né, a gente precisa, a gente se sente bem nesse ambiente e a gente faz as nossas pesquisas, né, e aí aquela especialização extrema, né, que seria dos troglóxenos, que passaram por essa notável, né, especialização para o ambiente cavernícola, e aí, quando você está na biologia e você quer ainda ir para uma coisa mais ainda específica, né, você vai trabalhar com a microbiologia de caverna, né, então você tem, a gente, coloquei entre aspas ali, né, um substrato, na verdade, o que que eu tenho aqui, né, eu tenho a ácido sulfúrico percolando por esse carbonato, etc, essa água extremamente sulfurosa e colônias de bactérias crescendo no entorno desse mineral e dessa água extremamente sulfurosa, ácida, e aí forma o que está chamando aqui de mucolites, ou a gente traduz para melecatite, né, que seriam melequinhas assim na caverna, mas isso aqui, por exemplo, essa aqui é uma colônia de bactérias, que é tipo pegajoso, e aí isso aqui serve de alimento para determinados tipos de mosquito, por exemplo, de insetos, e esses insetos vão ser a base de comida de animais que estão fora dessa caverna, na floresta ou no outro espaço, né, então, isso aqui é interessante, você pensa numa caverna, uma caverna que você tem um número gigantesco de morcegos dentro, uma colônia de morcegos, e esses morcegos são essencialmente insetívoros e frugívoros, aí você tem uma mineração que destrói aquela caverna ou outro impacto, não estou falando que a mineração ela é vilã, não é isso, mas acontece, né, então você acaba com o espaço que aqueles animais que caçavam aqueles insetos que, de certa forma, controlavam as pragas, os gafanhotos, por exemplo, de uma cidade lá que está passando aperto, né, vamos dizer assim, você acabou de desequilibrar, você tirou a caverna, né, que era justamente uma peça dessa engrenagem de manter esse ambiente mais tranquilo, né, E aí, se a gente pensar nos chineses, né, os chineses, eles foram os primeiros a começar na medicina tradicional a trabalhar com as cavernas, então você buscar ingredientes ou princípios ativos, segundo a medicina tradicional, que tivesse nesses ambientes, né, estalactite, estalagmite, ossos, isso é um impacto que a gente sabe, né, mas a gente está pensando isso desde que China começou a ser China, né, no caso, não estou falando só agora, apesar de ainda existir, né, e alguns minerais como a ipsomita, que é sulfato de magnésio que é hepta, hidratado, né, com essa fórmula que está aí, ela era laxante, purgante, etc, que era utilizado há pelo menos 5 mil anos na Mesopotâmia e depois na América do Norte e, consequentemente, América pré-colombiana, né, e aí você vai na China e você tem, eu brinco que a parte Wing Yang da China, né, ela é sempre uma coisa que é sempre contraditória, você tem os materiais industrializados que estão aqui e você tem os materiais da medicina tradicional, né, e dentro desses materiais da medicina tradicional, um cristalzão aqui de aquelas dentes de cão, né, que a gente tem nas piscinas de travertino, etc, aqui para ser vendido com a manualzinha de instrução ali, né, com a bula, lei a bula, né, a gente, na verdade, se a gente fosse comprar isso, a gente comprava e lavava para o museu, né, da instituição, né, a gente não acredita muito em relação a isso, né, as propriedades, é diferente, gente, né, isso aqui, ó, é a ipsomita que comprovadamente esse magnésio, etc e tal, comprovadamente serve para alguma coisa, né, outra coisa é você pegar o calcário, fazer ele em pó e tomar o calcário, então, são essas as questões, mas que a medicina, então, ela, nessas comunidades tradicionais, ela pode ocorrer dessa forma, né, e ocorria no passado, né, então, nas chamadas cavernas lactantes, a gente teria esse tipo de espelhotema, que é chamado de moon milk, ou leite de lua, que é um agregado de, de, ele é um agregado de cristais muito, muito finos de várias composições, mas, assim, essencialmente carbonáticas, né, aí você tem calcita, aragonita, hidromagnesita e outras coisas mais, e esses cristais, eles, eles, alguns autores dizem que ele, ele era, ele se cristalizava junto com a ação de bactéria, né, por meio de reação química e tal, e aí, a tradição oral afirmava isso, né, que você iria induzir a produção do leite, né, a mulher que acabou de dar à luz, etc., no século 19, principalmente, né, iria, então, se beneficiar do consumo desse, desse tipo de, de, material, né. A estelioterapia, né, se a gente olhar essa imagem aqui, ó, você tem na Sicília, na Itália, então, aqueles famosos banhos ou as termas, né, romanas, que deram origem a essa, a essa atividade, digamos assim, da espelioterapia, de você, é, buscar, né, o bem-estar, etc., nessas águas termais, que normalmente são águas profundas, né, até mesmo cavernas que são hipogênicas, né, de águas ascendentes, etc., e hoje em dia você tem, então, o fomento do turismo, economia, etc., por se preservar esses espaços, né, por se preservar esses, esses espaços, tá, e ainda hoje, né, a gente tem, é, hospitais e espaços, digamos assim, né, que doenças, especialmente do trato respiratório, ele, elas são curadas, né, nas cavernas, ou tratadas, no caso, na caverna, e aí, pra gente não ficar em, em archeologia, que isso não existe, né, mas aqui você tem trabalhos científicos que provam, né, a espeleoterapia para, para o, o, o bem-estar, ou pra, pra minimizar essas coisas, né, se a gente fizer uma analogia a, a, por exemplo, você tem naturalistas ou pesquisadores que saíram da Europa por causa de problemas de saúde, não sei o que, foram para os trópicos, né, você tá muito pensando nessa relação entre umidade e bem-estar e etc, né, de maneira bem genérica, mas só pra vocês terem uma ideia, e aí, uma coisa que seja feita, é, pensada e de forma científica, né, isso é muito legal, né, se a gente pensar, se fizer uma pesquisa rápida, eu acho que eu fiz outro dia, desde 2000 pra cá, então, tem 20 anos, mais ou menos, se você, portal de periódico CAPES, Google Acadêmica, etc, você tem 850 trabalhos, pelo menos, trabalhos sérios de pesquisa e tal, sobre espelioterapia, né, e aí, mais um foco que a gente tem, como eu disse, das cavernas, né, médicos, né, no caso, a fisiologia humana, você compreender como, num ambiente tão diferente, num ambiente tão, como a gente falou, hostil pra algumas pessoas, né, e até mesmo hostil pra animais, né, como é que o ser humano se comporta nessas condições, então, como é que seria você viajar pro, no caso, corrida espacial, né, como é que seria, então, você, nessa época da corrida espacial e tal, você, você, ficar totalmente isolado, você não ter noção de dia, noite, aquela questão do relógio biológico, etc, então, isso foi feito em 62, nos Estados Unidos, se não me engano, não, desculpa, isso aqui é na Inglaterra, se não me engano, e no Brasil a gente teve a operação Tatus, na década de 70, a operação Tatus 2, em 1987, que eram também os alunos, né, de geologia, de geomorfologia, de biologia, e que hoje foram os doutores que deram as palestras nesse evento, né, na década de 70, na década de 80, eles, foi aquele boom da espelhologia, né, no Brasil, dessa, se hoje muitas pessoas olham pra gente torto, que você tá fazendo caverna, né, vocês imaginam esses pioneiros na década de 70 e 80, né, então é bem interessante fazer essa lembrança, que, na verdade, assim, ah, mas por que que daí, né, que ficou, sei lá, 15 dias dentro da caverna de Santana, em São Paulo, isolado do mundo, não sei o quê, nesses 15 dias saíram monografias, né, TCCs, etc., nesses 15 dias descobriram um salão que até então não se conhecia na caverna de Santana, lá em São Paulo, se não me engano, foi o salão Taqueupa, né, que é, então, é legal, assim, é fantástico você pensar, por mais que, vamos supor, às vezes, uma motivação de um ou outro, ela pode ser aventureira, né, mas essa, 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 essa motivação aventureira, ela não, ela não para por ali, né, eu acho que ela não pode parar por ali, né, então, é bem, bem legal, né, assim, a Tatus 1 foi lá em São Paulo, né, e a Tatus 2 foi na Bahia, aí, no caso, aqui foram, 75 foram 15 dias, e na Bahia foi o recorde sul-americano de isolamento de pessoas em uma caverna, né, por esses mesmos profissionais que eu mencionei, que foram 21 anos, desculpa, 21 dias, né, 21 dias recorde sul-americano de isolamento desses grupos, então, quando eu falo isolamento, beleza, todo mundo aqui bem, né, bem unido, mas o isolamento com a superfície, né, então, você, você, não tinha contato com outras pessoas fora desse, desse ambiente, e se de um lado, né, a gente sempre preocupa em caverna com a, com a hipotermia, né, aquela perda de calor rápido, assim, né, pelo frio, condições, etc., por outro lado, a pesquisa científica tem mostrado cavernas extremamente, extremamente extremas, ficou horroroso, né, mas cavernas com ambientes de altíssima periculosidade, vamos dizer assim, né, são ambientes extremos mesmo, como esse grande geúdo que está aqui, que é a caverna dos cristais em Naica, em que você tem esse macacão especial que está aqui, e dentro desse macacão você tem saquinhos de gelo, igual aqueles sacos de gelo que coloca no, no joelho do espeliólogo depois de voltar do campo, né, principalmente o espeliólogo já com barba branca, assim, para você tentar resfriar um pouco a, o corpo, né, a temperatura corporal, porque do lado de fora é um calor absurdo, de mais de 38 graus, se não me falha a memória, e com variações, né, então vocês vejam, né, que a gente está trabalhando desde, entramos ali rapidamente, né, com arqueologia, com história e, claro, o ser humano relacionado com as cavernas, né, as tribos que a gente menciona, se você, eu brinco que é uma espeliotribo, né, psiquiatria, psicologia, sociologia, se você for lá no, qualquer parte do mundo que você é espeliólogo, mexe em cavernas, você já tem um lugar para ser, é o Airbnb do mundo, aí você é espeliólogo quase, você vai ter um sofá para você dormir, porque é um grupo de maneira geral, né, que precisa um do outro, principalmente nas atividades, né, e mais internacionalmente, isso é uma máxima, assim, a gente, de maneira geral, se dá bem, né, salvo um ou outro que acha que é dono do lugar, aquelas coisas que a gente conhece, infelizmente, aqui no país, né, e aí, entrando numa coisa mais, brinco que é mais pesada, né, que seria a física, né, o Sheldon, um negócio mais, mais, né, com a cabeça já, né, a gente começou, olha só, em 1674, com um monge, o Atanasius Kier, que escreveu esse livro chamado Mundo Subterrâneo, que seria o grande livro-texto para a época, sobre cavernas, né, sobre o subterrâneo, sobre a espelhologia, e ele tentava explicar, entre várias outras coisas, como é que a água, a existência de água subterrânea, né, como é que ela se comportava, como ela mexia, né, e, no caso, consequentemente, formariam as cavernas, né, então, você vê, né, século XVII, a gente vai ter aí, também, a meteorologia, né, você tentar compreender de novo esse movimento, tanto dos fluidos, né, da água e do ar dentro da cavidade, e aí você pensar numa divina comédia de Dante, né, uma peça clássica italiana, etc., e que tem essas fumaças saindo do caso do inferno, né, que são essas partes subterrâneas, e você vê na paisagem quase que a mesma representação feita na Divina Comédia, né, então, um grande pesquisador, ele faleceu há algum, talvez uns cinco anos, o Badino, que ele, ele trabalhava justamente para o ser. Ele era físico, um espeliólogo de altíssima qualidade, então, aquela questão da ciência, o cara é cientista e espeliólogo, né, e ele falou sobre meteorologia, né, do subterrâneo, e na palestra dele ele sempre fazia essa mescla entre, né, as obras literárias, clássicas, italianas, etc., os fenômenos observados por esses escritores, né, e ele, então, por meio da física, ele fazia isso, é fantástico, né, eu acho que isso, eu acho que confirma isso que a gente está conversando sobre as possibilidades, né. Se a gente pensar na engenharia, né, esses grandes espaços vazios, olha a escala dessa caverna, né, desse salão, dessa câmara que está falando aqui, mas, né, desse grande salão para a gente, ó, aqui é um campo de futebol e um Boeing 747, né, então, você tem desde de construção de depósitos, né, construções estratégicas durante guerras mundiais e as cavernas turísticas, né, e muitas vezes essas fortificações, essas fortificações, né, de cavernas, durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, isso aqui é do lado austríaco, 1917, né, trabalho de caverna, e aqui, trabalho de fortificação em caverna do lado italiano, e aí você tem uma obra que mostra, né, como você fortificar uma caverna por esse negócio, né, por essa, por essas obras, e aí atualmente você, você então percebe que essas estruturas, uma vez já modificadas, cavernas que foram alargadas, etc., isso torna-se foco do turismo, né, bem feito, bem organizado, etc., um turismo cultural nesses espaços, uma coisa tão ruim, né, uma guerra, um combate, o que seja, mas você então preserva-se a história, né, então, esse são da Primeira Guerra Mundial, na região entre Eslovênia e Itália, então você tinha do lado, o lado italiano e o outro lado, o lado austríaco, áustro-húngaro, né, no caso, e aí você tem essas feições, uma grande planície cártica aqui, ó, e aqui as posições defensivas, você não conseguia praticamente atravessar esse, esse vale, né, esse grande polier, no caso aqui, né, e aí, durante a Segunda Guerra Mundial, essas mesmas regiões e outras foram criadas, né, também de defenso, é, ações defensivas, né, cavernas que foram alargadas, cavernas que foram reforçadas, e hoje em dia você tem, então, essa caverna, esse sistema de cavernas de uma montanha, não uma montanha, mas um rum, né, um resquício, assim, desses carbonatos numa planície cártica e tal, e aí você tem essa caverna e o uso turístico, né, para você, é, enfim, conhecer a história, né, e aí, quando a gente entra nas geossciências, é aí que o negócio fica ainda mais tchan, vamos dizer assim, né, se já é bacana até agora, né, os campos de pesquisa, você tem, no caso, nas geossciências, vou aqui já de uma vez, né, geomorfologia, né, você tem, as cavernas são muito específicas numa paisagem, dentro dela, eu tive do lado de fora o intemperismo, erosão, eu tive uma série de fatores que mascaravam alguma estrutura geológica, na hora que você entra nela, você vê a estrutura, você tem aqui uma completamente diferente da outra, e justamente essa diferença que fez a espeleogênese, por exemplo, né, então, na geomorfologia, principalmente, né, claro, principalmente a espeleogênese, mas você vai mexer numa geomorfologia estrutural aqui também, né, e reconstrução, às vezes, de paleoambientes, justamente com aquela questão que vai entrar junto com a hidrogeologia que a gente vai mencionar, então, vocês vejam que sempre tem essa caminhada, né, entre uma disciplina e outra, com o mínimo de competição, no caso, nociva, né, de não, eu não vou, não quero, não quero trabalhar com aquele, mas, espera aí, você não sabe tudo, né, você vai precisar, e aí vocês vejam que a caverna, ela teria que se, ela teria que ser muito mais do que é um ponto de convergência, né, dessas disciplinas, tá, a geoquímica, né, as águas cársticas, né, com toda, e aí, claro, as águas cársticas, muitas vezes, elas formam os espelotemas, né, os precipitados, etc, então, você tem as águas cársticas como um dos alvos tradicionais da geoquímica, qualidade da água, ou a química mesmo, da composição da água, né, e depois as reconstruções paleoambientais, etc, por meio dos espelotemas, né, isso aqui é interessante, você ter uma bolha de, formada aqui nesse cristal de, se não me engano, a gipsita, e aí aqui, nesse local aqui, ó, tem, tem uma água mineralizada de não sei quantos mil anos atrás, ou milhões, a gente não sabe, mas que você consegue tirar daqui de dentro, seja micro-organismo, seja, pólen, outros, outros materiais, assim, que podem te ajudar na construção, gás também, material gasoso também, mas que pode te ajudar na, na reconstrução, que eu falei, paleoambiental, né, e aí você pensa na, na geofísica, é o que vai mais chamar atenção para a gente, e em áreas que são ativas, tectonicamente, seria, lógico, aos terremotos, então você tem a grota gigante, é uma caverna turística, em Trieste, na Itália, e aí você tem esse, esse pêndulo gravitacional aqui, que auxilia na, na, na verificação desses movimentos, que muitas vezes na superfície você não vai, é, conseguir perceber, né, a geofísica trabalha com partículas subatômicas, que no caso das cavernas, é o radônio, um tipo de gás formado pelo decaimento de outros materiais radioativos, e por aí vai, né, é, o terremoto, sem sombra de dúvida, no caso dos tremores, abalucismos, sem sombra de dúvida, eles são, é, bastante importantes, para se conviver, né, vamos dizer assim, é, de uma forma mais saudável com, com, com a população, digamos assim, né, então as cavernas, elas são excelentes, eu não digo nem laboratórios, mas às vezes, excelentes instrumentos para essas medições, né, e os espelhotemas, por exemplo, repara, espelhotemas quebrados, ou esses espelhotemas que estão tortos, ó, né, é como se fosse se alguém conhece, como que imprime uma, alguma coisa numa impressora 3D, e aí você vai dar uma torrada na mesa, a mesa faz assim, né, então o extrusor, ele vai mexer com o filamento, né, com o plástico da impressora do mesmo jeito, então é como se fosse isso, claro, né, com o tempo geológico que a gente conhece, mas você tendo a possibilidade de avaliar a magnitude, avaliar quando que esses terremotos ocorreram, né, muitas vezes até a localização do epicentro desse terremoto, né, você começa a pegar as estalagmites, principalmente, e ao trabalhar com os dados aqui guardados nela, né, você consegue casar com eventos que já foram registrados, né, fora da caverna, aqui tem duas cavernas, a gruta dela Chipola, da Cebola, né, e o buco de boi, buraco do boi, talvez, não, o teatro vaca é muca, eu acho, enfim, aí, olha só, você tem todos esses registros aqui, batendo com terremotos que foram registrados, né, historicamente. E eu mencionei para vocês a geomorfologia estrutural, a geologia estrutural, aquilo que eu disse, de que processos exógenos já destruíram alguma coisa, na hora que você entra, você percebe, né, e é justamente nesse breakthrough e nessa engruzilhada, né, é justamente aqui que começa tudo, né, aqui que começa toda a caverna, ali com 4 milímetros a água, ela começa a ter eficiência para formar a sua caverna, então, mais uma vez, elas são instrumentos fantásticos, né, se de um lado, né, de fora você vê isso no maciço aqui, ó, o maciço tem outras feições diferentes dessa que a gente está vendo aqui, né, então você consegue fazer uma uma projeção de como aquele maciço se comporta, como aquele maciço se comporta, você pode fazer uma inferência ao seu sistema de aquíferos, por exemplo, né, então você tem um ambiente assim, no interior você vai ter, né, por exemplo, essa dobra lá, então você começa a trabalhar com vários campos da geologia e geomorfologia estrutural e até mesmo você pensar em movimentos que são, movimentos neotectônicos, né, de tectônica mais recente, né, e a gente falaria, sei lá, né, terciário superior, talvez, associado às últimas orogêneses, epirogêneses, tensões crustais diversas, né, e até, por exemplo, numa caverna turística, você verificar a rachadura na base de uma estalagmite dessa, de aproximadamente uma tonelada e meia, né, próxima à passarela, então você tem que verificar o perigo ou não de se continuar essa atividade, né, na hidrogeologia, aquelas mesmas fraturas, né, que desenvolveram as cavernas, a água vai continuar passando por lá, né, e muitas vezes essas cavernas, elas são o ralo, né, elas são o centro principal de drenagem, né, é fundamental até mesmo para a paleohidrogeologia, né, você pensar naquela questão dos escalopes, que a gente conhece, né, vocês já viram aí provavelmente da literatura, né, aí dá tipo essa escama que está aqui, que te mostra o fluxo da água, então, né, você faz, você vê isso aqui, ó, né, é esse movimento que está aqui, né, é esse movimento hídrico que você vai ver na sua caverna, e aí você vê, inclusive, fases muito distintas, de um escalope muito grande, com escalopes menores, né, e aí você começa, então, a inferir novamente a questão de paleoambientes, né, de como aquela região inteira, ela se desenvolveu, tá. Na mineralogia, uma série de minerais, eu já estou caminhando mais ou menos para o fim aqui, já deu uns 50 minutos, eu tenho medo de ficar falando demais, mas a mineralogia, por exemplo, é muito específico, né, e existem minerais essencialmente cavernícolas, né, tão cavernícolas que você tem desde a década de 70, publicação pelos mesmos autores de atualizações, digamos assim, de minerais, né, de cavernas, né, do mundo, então, esses minerais justamente dão uma série de respostas de como poderia ter sido a região, a área, né, como era o clima daquela área que formou essa caverna que você está vendo hoje, né. A paleonto, que a gente mencionou lá no início, rapidamente, não era nem fósseis maiores como esses aqui, né, mas, essencialmente, se a gente tem as armadilhas que são as cavernas, se ela é aquele ralo na paisagem que vai tanto carrear água quanto carrear sedimento, né, você acumula, claro, sedimento, e junto a esses sedimentos, animais que morreram fora e foram para lá ou que caíram na caverna como um acidente, né, animais acidentais e foram soterrados com o tempo, né, e aí você tem esses estudos, né. Nos cristais de calcita, com aquelas questões ali de fluidos que eu mencionei antes, você pode extrair um determinado tipo de pólen que estava preso ali naquele mineral, e esse, no caso, a palinologia, né, ela estuda a estrutura, a classificação, dispersão de grão de pólen, em esporo, uma série de coisas relacionadas à botânica que te dão novamente a construção ambiental, ou muitas vezes até a dieta de uma espécie, né, de uma população, né. E aí, se a gente pensa na sedimentologia, você tem até uma revista só sobre sedimentologia, se isso aqui ocorre, né, no fundo, essa classificação cruzada, às vezes, ou em duna, ou fundo de rio, né, de água, etc., você tem sedimentos que são levados para dentro da caverna, né, e aí você consegue trabalhar a sedimentologia, né, e novamente, o palio ambiente. Então, a caverna é uma janela gigantesca para o passado, e, às vezes, sabendo estudar, até as projeções para o futuro, né, de como você utilizar aquele espaço, de como você pensar naquele sistema complexo e como é a sua água no subterrâneo, por exemplo, né. E nos espelhotemas, né, você pode, se a gente pensar no espelhotema como também um sedimento ou um depósito, né, sedimento é um depósito químico, né, se você pensar, desculpa, sedimento, não, o espelhotema, depósito químico, então você tem aqui, ó, a reconstrução de palio ambiente, de climas, e, ao invés de cortar como a gente cortava no passado, né, eles estão fazendo técnicas menos invasivas do ponto de vista visual, você faz igual a gente faz em estrada ou aquelas sondagens, né, para ver o terreno, então você pega o que interessa até aqui, é esse miolo que vai te dar essas respostas que estão aqui, né, de oscilações, muitas vezes, avanços de recuos de mar, né, clima mais frio ou mais seco, mais CO2 ou menos CO2, né, e aí hoje em dia, com o desenvolvimento, você tem aí datações extremamente precisas, né, e na estratigrafia, ó, se eu mencionei isso aqui, dessas sondagens aqui, ó, às vezes eu não preciso nem da sondagem de percussão, quem já teve uma casa, o apartamento e o prédio construindo do lado com essa sondagem de percussão, é uma delícia, né, o barulho, a encheção de cabeça, né, a caverna já é o próprio, né, você já entra na caverna, você já vê, ó, você já vê tudo que você precisa ver, sem ter que gastar alguns, né, dólares ou reais, né, para você fazer esse trabalho, né, você compreende detalhes da estratigrafia de uma região entrando nessa caverna, né, não é que isso aqui não seja útil ou não vá ser usado, mas você consegue até ver a importância ou se você realmente precisa investir em outros métodos de prospecção, por exemplo, né, e aí você trabalhar com reconstruções 3D, por exemplo, desses ambientes, né, porque aí você tem tudo isso sendo trabalhado dentro das nossas cavernas. Esse texto eu acabei pegando um pouco mais cedo hoje, antes quase de começar, porque eu lembrei, saiu agora, em 2020, lá do pessoal da Eslovênia, está aqui, ó, sedimentos cársticos na Eslovênia, registros do plio quaternário, e aí é um grande apanhado mostrando a importância desses estudos de estratigrafia dentro de cavernas. Olha a reconstrução que é feita do ambiente, né, isso dentro de uma caverna. E aí, dentro desses sedimentos, a parte biológica, uma série de registros aqui, né, da paleontologia, reconstrução ambiental que a gente falou, espécies extintas, né, aqui, ó, dentro da caverna, a seção de sedimentos dentro da caverna, aqui, ó, sedimentos halógenos, né, vieram de fora, né, os espelhotemas aqui, os locais que você, né, que o pessoal fez a amostragem, então, aqui de novo, os dentezinhos aqui de um milímetro, mais ou menos, nesses sedimentos, e as datações que são feitas, e aí você consegue ir reconstruindo toda essa, essa, essa história, né, digamos assim, história natural ali, regional. E as, os tubos de lava, né, que a gente não vai ter aqui, nós não temos esses vulcões ativos, para você ter, é, por exemplo, o estudo da vulcanologia, e o estudo desses tubos de lava, que são cavernas também, né, e aí você tem, tanto as chaminés, que está chamado de dutos de erupção, ou os próprios locais por onde a lava passa, com o tempo elas vão se solidificando, igual está nessa imagem, a sequência é essa, o derramamento de lava, vai resfriando do lado, e aí você tem, claro, erosão de outros materiais aqui, continuou o fluxo, tá vendo, essa crosta vai se formando, né, depois esse material, ele pode ser encoberto, igual, tanto aqui em cima, quanto aqui, nesse outro exemplo, aí você tem o tubo de lava, né, quando para, inclusive, a atividade, magmática, tá vendo, esse material pode quebrar, cair, formar as clarabóias, que a gente conhece, né, as pequenas dolinas, às vezes, né, e aí, que eu falo que sempre tem que voltar para outra disciplina, gente, aqui, é, eu posso ter, formação de espelhotemas e precipitação de novos minerais ou novos cristais, né, de minerais nesses ambientes também, né, por causa da, dessa, dessa, dessa composição dessa lava, por exemplo, né, e isso, final da história, assim, você pode abrir para o turismo, né, e novamente você tem turismo, novamente você tem as cavernas, às vezes, sendo a principal fonte de renda, de uma sociedade, né, de uma região, né, e aí a gente pensa no, no futuro, né, de sempre a pesquisa pura e aplicada, muitas vezes as pessoas não veem alguma importância de uma pesquisa pura, mas é extremamente importante, mas talvez a aplicada seja mais fácil a visão e o reconhecimento pela população de maneira geral, né, existe um debate de se a, o ebola, o vírus da ebola, né, ou da AIDS teria surgido numa caverna, no Quênia, né, fica debatendo isso, mas não era impossível de acontecer, mas fato é que muitas bactérias, aqui no caso, são 138 tipos de bactérias numa caverna, nas Ilhas Canárias, um tipo de bactéria, que é esse número que está aqui, né, ele foi capaz de interromper aqui, ó, de matar, né, esses, esses micro-organismos patogênicos que estão aqui, então isso aqui são os patogênicos, aqui no, as colônias, né, cultivadas, e aí ao colocar a outra bactéria descoberta, ela apresentou, é, resultados positivos para interromper aqueles outros animais mais, micro-organismos, animais, desculpa, micro-organismos mais nocivos, então você vê, dentro de uma caverna que você entra, que você está vendo, você pode descobrir, tanto vírus, bactérias ou outros micro-organismos sejam bem nocivos ou que possam ser utilizados positivamente, né, e aí, onde é que estão os esperiólogos nisso, onde é que estão os professores nisso, pesquisadores, o que seja, né, então, o ideal é se você for tanto lá o, o chamado caverneiro, né, mas também com a parte científica, mas também se for o caverneiro somente, isso não é demérito, né, mas você tem que saber auxiliar justamente essa formação de conhecimento, eu acho, porque, senão, para que está só entrando em caverna, né, eu acho que tem que existir essa, esse o porquê, não é só porque eu gosto de sair sujo, né, não, peraí, né, tem uma coisa mais bonita nisso aí, né, então, antes das pesquisas serem feitas, você, junto com o grupo de espelhologia, né, conseguir os mapas, conseguir foto, conseguir relatório, não ficar segurando como se fosse my precious, né, aquele cristalzinho, aquele anel lá do, o senhor dos anéis, né, porque o que a gente infelizmente vê, às vezes, é essa, é essa, o mapa é meu, pronto, acabou, eu não te dou. Cara, poxa, eu vou te citar, eu vou, né, eu vou trabalhar junto, o que não pode é você começar um trabalho com uma pessoa, ajudar a fazer a pesquisa, tudo, e a pessoa te publicar, tirar seu nome, né, isso que não pode, fato verídico, né, então, é isso que eu acho que a gente tem que, que começar a combater um pouco mais, né, e durante, né, essas coletas, e durante as pesquisas, caso você, espeliólogo, ainda não tá lá, tão cientista assim, mas você tem um professor, ou tem alguém, que, que tem um conhecimento, às vezes, científico um pouco maior, ajuda o cara, e vice-versa, né, e ele tem que também te ajudar a compreender determinados processos, né, é o que eu brinco isso, são cientistas e espeliólogos, essa foto é lá no Peruassu, uma clarabóia que tem lá, você olha e tá essa coisa bem poética, nesse momento, dos cientistas e espeliólogos, né, que, no caso, às vezes tem essa distância entre o esportista e o cientista, né, mas que nenhuma pesquisa, nenhuma pesquisa boa, assim, uma boa pesquisa, ela é possível sem você, sem ter a cooperação mútua, né, dessa, nessa linha que a gente tá falando, né, então, por exemplo, esse aqui é uma caverna turística, lá na Eslovênia, o foco lá também do, do, doutorado, e a gente tinha que, então, verificar níveis de CO2 pela visitação, ocorre ali, por dia, 5 mil, 6 mil pessoas naquela caverna por dia, então, vamos colocar equipamento, quem que vai? Os caras são só os guias, às vezes, vai os espeliólogos, muitas vezes os espeliólogos cientistas, ou só os espeliólogos, né, então, era, era isso, assim, as cavernas, independente de qual litologia for, né, elas, elas vão enfrentar esses riscos no futuro, de um uso muito severo, né, às vezes, muitas campanhas de campo, muitas pessoas, sem essa noção científica, visitando uma caverna, às vezes, causam muito mais impacto, né, se a gente mostra a caverna como esses ambientes extremamente importantes para as várias disciplinas, se você, como espeliólogo, não conseguir colocar na cabeça do professor ou do pesquisador, que não é espeliólogo, o cara é paleontólogo, mas ele sabe que dentro da caverna tem um bicho bom para ele lá pegar, e aí ele destrói a caverna inteira, ele suja a caverna, então, é essa relação que tem que ocorrer, acredito eu, né, para que você continue, utilizar nesses espaços, né, e como consequência desse desenvolvimento, né, daquilo que eu falei, das ciências, ou dos campos do saber, né, elas correm o risco de ter uma capacidade de carga, às vezes, extravasada, né, uma super exploração, uma caverna que todo mundo quer descobrir o bicho lá, que o fulano já descreveu, por exemplo, né, então, o principal objetivo de agora para frente é, claro, valorizar esses espaços, etc., mas justamente mostrar essa, essa fragilidade desse espaço, fragilidade desse ambiente, né, e tentar sempre essas, essas amostragens com menos impacto, coisas menos destrutivas, né, mas vocês viram, espero que tenha atendido a necessidade aí dos, dos colegas, né, do grupo, porque eu acho que é isso, a caverna, eu acho que o tema, quando a gente escolheu, né, é, você não para de pesquisar, você pode ficar deprimido com N outros fatores, menos com falta de coisa para fazer, graças a Odin, né, ou Mitra, que adorava caverna no Império Romano, as cavernas, elas são, são realmente locais fantásticos, beleza, meus caros? Muito obrigado, fico à disposição aí. Muito obrigado, professor, interessante demais, eu fiquei viajando ali naquele castelo, lá no comecinho da apresentação, imaginando o pessoal que já morou lá, acordar de manhã cedo, tomar um cafezinho e já, naquela visão ali, né, já bota o capacete e cai para dentro da caverna. Temos algumas perguntas aqui, então, a primeira do professor Marco aqui, ele pergunta qual que é o panorama da pesquisa científica em esperiologia na disciplina de geologia estrutural no Brasil? Qual o panorama? Isso, o panorama não é... Eu acho, assim, a geomorfologia estrutural para muitas universidades, não são todas, claro, mas para muitas universidades ou esses cursos da geossciência, não é uma disciplina que a galera briga para pegar, sabe? Ah, eu quero, eu quero geomorfologia estrutural, não tem muito isso, salvo, provavelmente, esses geomorfólogos que já têm uma ligação com a espeleologia, sabe? Então, eu acho que hoje, com o meu conhecimento, assim, que eu conheço de pessoas, né, e professores que estão nas universidades pegando principalmente as disciplinas de geomorfologia estrutural, eles estão abordando mais o Carche, mais as cavernas, porque são relevos por natureza, essencialmente estruturais, né? E aí é aquele professor que estava triste de dar aula de geomorfologia com um capítulo muito pequeno sobre caverna, de geomorfologia fluvial lá em cima, movimento de massa para caramba, o próprio sensualamento remoto, etc e tal, mas aí passava três páginas de Carche ou caverna, sabe? Então, eu acho que os professores hoje de estrutural, eles têm se dedicado mais, assim, muito, porque muitos são dessa formação de espelho, por exemplo. Entendi. Muito importante, né? Temos outra pergunta aqui da Josiela Alvim, ela diz que é estudante de biologia e ela pergunta uma dúvida que eu acho que é muito comum também, que é qual a diferença entre cavernas e grutas. Tá. Existe uma diferença de legislação, no caso de comprimento, profundidade, então você tem, às vezes, uma caverna, ela tem que ser mais profunda e menos aberta, vamos dizer assim, de boca, a gruta, ela já é menos profunda e mais aberta, entendeu? Só que aí a gente esbarra também com uma questão, uma questão de nomenclatura regional, assim, a gente tem a toca da Boa Vista, toca no corriqueiro, assim, a gente pensa num buraquinho, a toca do coelho, né, a toca de não sei quem, que é pequenininho, e aí você, você pensa na toca da Boa Vista com 125 quilômetros de caverna, né? Então, na região, você não vai perguntar assim para o Cabo, você tem uma caverna para eu pesquisar aqui e tal? O Caboclo lá vai falar para você, não, tem umas tocas ali, tem uns buracos, você está entendendo? Então, existe sim uma diferença de legislação, de instrução normativa, etc., mas muito do que a gente conhece, sim, né, é de mudança regional mesmo. Entendi. O pessoal aqui está parabenizando aqui pela palestra, muito boa. Eu tenho uma pergunta agora também, é mais uma curiosidade, assim, que é comparar Brasil com a Eslovena, assim, o clima é muito diferente, né? Então, qual é a experiência de entrar numa caverna aqui no Brasil e entrar numa caverna lá na Eslovena? Tem muita diferença, assim, ou... Você faz de tudo, você faz de tudo para não molhar. Caverna europeia, você faz de tudo para não molhar, porque aí é realmente a temperatura absurdamente, mas as cavernas também, elas são muito mais cavernas verticais do que as nossas horizontais, né? A gente está aqui no Cráton, o bambuí, por exemplo, ele é horizontal, sub-horizontalizado, você tem poucas cavernas, essencialmente cavernas verticais, né? E aí lá você teve sobrevivimentos muito recentes e o desenvolvimento dessas cavernas verticais. E aí você tem... Claro, existem cavernas horizontais, claro, mas muitas delas estão abismos, né? Então, agora a temperatura, eu... Em janeiro, a média, a média de onde eu estava era menos 16 graus, a média. Menos 16 graus. É frio. É interessante. Então, eu não estou... Acho que eu não pulei nenhuma pergunta, acho que não tem mais perguntas aqui, professor. Queria lembrar o pessoal aqui que na próxima segunda-feira, dia 16, vai ser a última ou a penúltima palestra, a gente ainda não tem certeza, mas provavelmente a última palestra dessa jornada, e vão ser sorteados os três livros, né? Que o professor Augusto Auler e a Carte Ciência estão colaborando aí. peraí, eu vou dar uma saída de ferramão, peraí. Tranquilo. Eu tenho também, não achei ele aqui não, mas eu tenho também, então eu vou dar um jeito de mandar. Ah, a gente agradece mais, a gente agradece mais, que isso. Eu achei que estava fácil aqui, mas está na caixa fechada, eu vou arrumar um jeito. Não, a gente conversa, sem problema. Tá bom. Aí eu lembro que... Mas você está aqui assistindo tudo, né? Até o final, sabe? É, sim. A gente vai mandar a lista do certificado depois para quem participou do palestrinho. E o que vocês podem pôr aí no e-mail para quem quiser só entrar em contato. Não, beleza, professor. Lembrando, pessoal, que as regras do sorteio estão lá no Instagram do GAP. A próxima palestra vai ser da doutora Renata Momoli, dia 16, segunda-feira, como eu falei. E fala para o pessoal se inscrever no canal do GAP aí, ativar o sininho, dar essa moral para a gente aí. E é isso. Agradecer a todo mundo em nome do GAP e vamos que vamos. Beleza. Um abraço.